Deus habita no meio do seu povo. Nós não podemos esquecer isso, mas frequentemente o fazemos. Nós acordamos como se Deus não existisse, passamos o nosso dia como se Deus não se importasse. Vamos dormir, talvez a gente dê umas palinhas para Deus durante o dia, né? Aí uma oração ou outra, agradece um alimento, se a gente bate o dedão na beira da cama, a gente até fala com Deus, Senhor, puxa vida, por que o Senhor está me punindo que eu bati o dedo na beira da cama? Nós temos uma consciência tão fraca da presença de Deus, irmãos. Nós deveríamos nos acordar derramando-nos no coração na presença do Altíssimo e dormir na presença do Altíssimo. Nós deveríamos ser aquele povo lá de Deuteronômio, capítulo 6, que sabe a verdade de Deus, quando o próprio Moisés diz essas palavras estarão no teu coração, tu falarás delas assentado pelo caminho, andando, ao deitar, ao levantar, ao sentar na mesa, todo o tempo. Deus não é um acessório para o povo de Deus. Deus não é um guarda-costas para o povo de Deus. Deus é o Deus que vive no meio do seu povo.